Na última terça-feira, dia 12 de agosto, por volta de 12 horas, a Polícia Militar realizou a operação desmanche específica para oficinas mecânicas, na cidade de Itaberito. Lá, em uma oficina que funciona no bairro Santa Rita, foram localizados vários veículos em situação duvidosa, sendo que alguns deles já estavam sendo desmanchados, certamente para que essas peças fossem revendidas no mercado. Alguns deles também estavam com queixa furto. Diante dessa situação, os policiais militares prenderam os dois rapazes que ali se encontravam, um de 25 anos e um de 27 anos. Um deles, o de 25 anos, se responsabilizou pela propriedade dos veículos. Diante dessa situação, a Polícia Militar prendeu esses dois rapazes, apreendeu todo o material que ali se encontrava, os veículos, as peças, e conduziu tudo para a Delegacia de Polícia Civil para demais providências. Na cidade de Itaberito, no dia 14 de agosto, por volta das 16 horas, a Polícia Militar recebeu denúncia anônima de que, em um sítio localizado no distrito de Ribeirão do Eixo, lá na cidade de Itaberito, estava ocorrendo tráfico de drogas. Diante dessas informações, os policiais militares deslocaram até esse sítio, onde encontraram três autores, um rapaz de 35 anos e dois jovens de 22 anos. Lá, a Polícia Militar também localizou uma plantação de maconha. A maconha estava sendo plantada próximo a um córrego existente lá no local. Durante as buscas na residência existente nesse sítio, também foi localizada uma espingarda de chumbinho, que o proprietário do sítio, o rapaz de 35 anos, usava para ameaçar os moradores que ali residiam próximos. Durante as buscas, dentro da residência, também foi localizado um cilindro plástico contendo 94 sementes de maconha. Diante da situação, os jovens foram presos e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido, para que sejam tomadas as demais providências. Na madrugada do último domingo, dia 17 de agosto, por volta de uma hora da manhã, no local onde estavam ocorrendo os shows da Expo Mariana, uma mulher de 38 anos foi presa pela venda de bilhetes falsificados, de convites falsificados para os shows que ali ocorriam. As seis vítimas reconheceram essa mulher. Com ela, foram apreendidos 31 ingressos e a quantia de R$ 4.645. O comparsa dessa autora não foi localizado. Diante dos fatos, a mulher foi presa em flagrante, conduzida à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com todo o material apreendido, para que sejam tomadas as demais providências. Na tarde desta terça-feira, dia 19 de agosto, por volta das 16 horas, a Polícia Militar recebeu denúncia que uma motocicleta se encontrava abandonada na estrada que dá acesso ao distrito de Cachoeira do Brumado, em Mariana. A PM localizou a moto, uma Honda, de cor preta, e constatou que se tratava de um veículo furtado na madrugada da mesma data, em Boa Vista, povoado de Diogo de Vasconcelos. A motocicleta foi apreendida e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para demais providências. Na terça-feira, dia 19 de agosto, por volta de 20h30, a Polícia Militar abordou um indivíduo de 30 anos na localidade de Coqueiros, povoado de Santa Rita de Ouro Preto. Foi constatado que o homem era foragido da justiça, pelo crime de estupro. Diante disto, o autor foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para que sejam adotadas também as demais providências. Também na noite de terça-feira, 19 de agosto, por volta das 22h, militares, durante um patrulhamento de rotina, abordaram um veículo Gol, de cor prata, no distrito de Cachoeira do Campo. O carro era ocupado por dois rapazes, um de 20 anos e um de 21 anos. Após busca pessoal, foi encontrado em uma bolchete com o autor de 20 anos um revólver calibre .32 com duas munições. O autor, então, foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil juntamente com a arma apreendida. .3 .4 .6